Olha, o motociclista não habilitado acabou causando ali uma colisão. Que coisa louca! Vamos ver então na matéria ali do Jean Martins. Olá, muito boa noite a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa noite, Rudi. Olha, por volta das 12 horas e 40 minutos de ontem, a polícia militar foi acionada a comparecer no Jardim América para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. No local, uma equipe de bombeiros já se encontrava realizando os primeiros socorros aos envolvidos. Segundo o relato, a motocicleta Honda Pop 100 de cor preta, conduzida pela vítima, o homem de 34 anos, trafegava pela avenida José de Castro, sentido leste-oeste, e ao chegar ao cruzamento com a rua João Antônio de Macedo, colidiu contra a motoneta de cor vermelha, sem placas, conduzida pela mulher de 49 anos, a qual trafegava pela rua João Antônio de Macedo, sentido norte-sul, sendo que essa não respeitou a preferencial, invadindo a sinalização de pare, causando a colisão. A condutora da motoneta sofreu ferimentos no braço, porém, recusou ser socorrida pelos bombeiros até o pronto-socorro. Já o homem de 34 anos sofreu escoriações na face e sinais de contusão em ambos os joelhos, e foi conduzido até o pronto-socorro da Santa Casa pelos bombeiros para receber os cuidados médicos. A mulher de 49 anos não possui CNH ou permissão para conduzir o veículo automotor, e sua motoneta não possui registro junto ao DETRAN. Agora vai ter que se explicar, esclarecer junto à polícia, respeito dessa colisão, esse fato que deixou os dois envolvidos com ferimentos. O DETRAN